Música Hi my friend, how are you? Today we study two expressions to ask something politely. Essas expressions são do you mind and would you mind. Do you mind é você se importa? E would you mind é você se importaria? Agora vamos ver isso em context. Você pode dizer, eu chego na sua casa e você se sente frio. Aí você fala, do you mind if I close the window? Você se importa se eu fechar a janela? Ou você pode dizer, would you mind closing the window, please? Você se importaria se eu fechasse a janela? Agora, quando você diz isso, do you mind, você utiliza o if. Do you mind if I do this? Você se importa se eu faço isso? Aí eu te respondo, no, no problem. No, go ahead. Não, vai lá. Ou not at all, de forma alguma. Quando você perde alguma coisa, quando você quer pedir que a pessoa, você se importaria de fazer isso? Você utiliza o would. Então, example. Eu estou com as mãos carregadas e eu peço para você, would you mind opening the door for me, please? Você se importaria de abrir a porta para mim? Perceba que quando eu utilizo o would you mind, eu não utilizo o if, o se, e eu coloco o verb com o ing. Would you mind closing the door, please? Você se importaria de fechar a porta, por favor? Agora, quando eu pergunto, do you mind, você se importa, eu já falo. Do you mind if... Você se importa se... Do you mind if I close the door? Você se importa se eu fechar a porta? Do you mind if I go with my car? Você se importa se eu for com o meu carro? E aí, se você não se importa, você fala, no, not at all, de forma alguma. No, go ahead, não, vai lá. Ou simplesmente, no problem. Do you mind? Você se importa? Do you mind if I ask you questions now? Você se importa se eu te... Você se incomoda? Você se preocupa se eu te fizer algumas perguntas agora? No? Ok. Question number one. Do you like to go out? Two. Where do you like to go? Three. How often do you eat out? Ok, my friend. Thank you very much. I'm Felipe Dibbi. See you next time. I'm Felipe Dibbi. 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 O que é isso?